Eu vim banhado só de luz negra Vendo os dentes brancos do mundo E esse por madrugada dançando Vendo a noite em luzes piscando meu amor Se eu tiver que me perder Seja com você Ou pensando em você Contra o seu som e viva sorrindo Vejo os dentes brancos do mundo Eu me aposentei dessa vida Que dirijo empresa de sonhos Meu amor Se eu tiver que me perder Há de ser alguém Parecido com você Só tem o seu som e viva sorrindo Vejo os dentes brancos do mundo E eu me aposentei dessa vida Que dirijo empresa de sonhos Meu amor Se eu tiver que me perder Há de ser alguém Parecido com você Só perder o juízo Eu acho a cabeça Só perder o juízo Eu acho a cabeça Só perder o juízo Só perder o juízo Eu acho a cabeça Obrigado.